Olá, queridos alunos do Estratégia Concursos, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar sobre controle de qualidade laboratorial. Bem, quando nós estudamos sobre a gestão da qualidade, o controle da qualidade em um laboratório, a primeira coisa que nós precisamos saber é que os exames dentro de um laboratório clínico, eles vão seguir um fluxo que vai ser dividido em três etapas. São as etapas pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, vamos estudar o que seria cada uma dessas fases. Bem, na fase pré-analítica, ela vai envolver tudo o que acontece antes da análise da amostra, como o nome sugere. Então, aqui nós teríamos vários procedimentos para citar dentro dessa fase, mas começaria ali, nós podemos pensar no cadastro do paciente, na coleta da amostra biológica, identificação dos tubos de amostra, transporte, conservação do material, tudo isso está dentro da fase pré-analítica. Quando nós falamos de fase analítica, nós estamos nos referindo à realização do exame em si. Então, seria a análise da amostra coletada. E algo muito importante para se chamar a atenção aqui na fase analítica é que atualmente a fase analítica é um processo que é quase que completamente automatizado. São poucos os laboratórios, são poucos os procedimentos que ainda são realizados de forma manual. Em relação à fase pós-analítica, ela vai envolver tudo aquilo que acontece após a análise da amostra. Então, dentro aqui da fase pós-analítica, o principal evento seria a emissão do laudo. Também é importante a gente prestar atenção nas definições que estão listadas em documentos oficiais. Então, nós temos, por exemplo, a resolução número 302, de 13 de outubro de 2005, que é um documento muito importante, que eu recomendo que vocês leiam na íntegra. Esse documento, essa resolução, ela dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento dos laboratórios clínicos. Então, é uma leitura obrigatória para você. E dentro dessa resolução, nós encontramos conceitos também das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Então, como que está escrito nessa resolução? Bem, a fase pré-analítica é a fase que se inicia com a solicitação da análise, passando pela obtenção da amostra e findo ao se iniciar a análise propriamente dita. A fase analítica seria o conjunto de operações com descrição específica utilizada na realização de análises de acordo com determinado método. E a fase pós-analítica é a fase que se inicia após a obtenção dos resultados válidos e dos resultados válidos das análises e finda com a emissão do laudo para a interpretação do solicitante. Por que é importante a gente saber essas definições que estão na resolução? Porque muitas questões vão trazer trechos copiados literalmente dessas normas, tá? Por isso é muito importante que vocês leiam e que vocês leiam, inclusive, mais de uma vez para ficar bem familiarizado com o texto dessa resolução. Bem, então, como eu disse, hoje em dia as análises laboratoriais, elas são quase que completamente automatizadas, ou seja, elas são realizadas por máquinas mesmo. Então, isso, qual seria a consequência disso? Seria a redução de erros na fase analítica. Então, se esses procedimentos, quando os procedimentos são realizados por máquinas, a chance de ocorrência de erros, ela diminui muito, porque a maior fonte de erros é exatamente a manipulação, a interferência humana. Então, dessa forma, a fase que hoje em dia está mais suscetível a ocorrer erros é a fase pré-analítica. E por que a fase pré-analítica está mais suscetível a ter erros? Bem, primeiramente, que é uma fase que a gente pode dizer que é muito complexa, complexa por quê? Porque envolve diferentes procedimentos e procedimentos que também são aí de uma certa complexidade, exige que o profissional seja muito bem treinado, muito bem capacitado para realizar esses procedimentos. E a outra causa desses erros seria a interferência da ação humana. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós cometemos erros. Então, os erros na fase pré-analítica, por que é importante a gente ter um controle desses erros na fase pré-analítica? Gente, a fase pré-analítica é o início do processo. Então, se acontece um erro lá na fase pré-analítica, isso vai comprometer todo o processo daquele exame, porque mesmo que você faça uma boa análise, uma boa pós-análise, você não vai obter um resultado bom se você partiu ali de uma amostra, por exemplo, que foi coletada de forma inadequada ou de um tubo que foi identificado com o nome do paciente errado. Então, por mais que você se esforce nas fases subsequentes, esse erro na fase pré-analítica vai comprometer todo o processo. E dentre os principais procedimentos da fase pré-analítica, eu chamo a atenção para a obtenção e o processamento das amostras biológicas. Então, nós temos que saber que a amostra que é mais utilizada no laboratório é o sangue, isso dentro de um laboratório clínico, e o sangue, ele pode ser obtido das veias, das artérias e dos capilares também. Então, nós podemos trabalhar com sangue venoso, sangue arterial e sangue capilar. O sangue venoso é o que a gente mais utiliza no laboratório, e o método para coletar o sangue venoso a gente chama de venopunção ou de venopuntura, ou ainda de punção venosa, são termos que são sinônimos. Já a punção arterial, ela é um tipo de coleta que a gente realiza menos frequentemente, porque aqui esse tipo de amostra, amostra de sangue arterial, vai ser usada basicamente para um exame que a gente chama de gasometria arterial, que é um exame que avalia os gases sanguíneos. E em relação à punção de pele, a gente usa para poder coletar o sangue capilar, isso aí vai ser usado em bebês, que tem ali veias de muito pequeno calibre, tem também, nós podemos usar de repente em um paciente dos grandes queimados, que é muito difícil ter o acesso venoso. E também para realização de testes remotos, então tem aqueles testes que a gente coloca o sangue na tirinha, então parecendo com o que a gente faz com o glicosímetro para dosar a glicose, então também alguns testes remotos você coloca o sangue em um papel filtro, que depois vai para ser lido em uma máquina. Então são aplicações mais restritas também para o sangue capilar. O mais usado mesmo vai ser o sangue venoso, tá? Obtido por função venosa. Então esse método de coleta de sangue a gente chama de flebotomia e ele sempre deve ser realizado por um flebotomista muito bem treinado. Agora eu vou chamar atenção para alguns termos que a gente usa, que estão relacionados aí à qualidade laboratorial. Então nós temos dois termos que geram muita confusão, que são os termos precisão e exatidão, muita gente acha que é a mesma coisa e não é, muita gente usa um termo no lugar do outro, então nós vamos entender qual que seria a diferença entre precisão e exatidão. Bem, quando a gente fala em precisão, isso nos remete à ideia de reprodutibilidade, então nós vamos dizer que a precisão, quando nós conseguimos reproduzir um evento, nas mesmas condições. Já quando a gente usa o termo exatidão, nós estamos nos referindo a algo que está muito próximo do valor verdadeiro. Então nós dizemos que uma medição é exata quando ela está bem próxima ali do valor real. Então sabendo disso, desses conceitos, a gente pode concluir que é possível ser preciso sem ser exato. Então quando que isso vai ocorrer? Bem, quando uma determinada medição ela é reproduzível, toda vez que você mede dá a mesma coisa ou algo muito próximo, ou seja, a precisão, mas não necessariamente essa medida ela está correta. Então está sempre medindo o mesmo valor, mas está sempre medindo o mesmo valor errado. Então aí nós não temos exatidão e temos precisão. E aí eu tenho alguns conceitos também aqui já pré-definidos de precisão. Então precisão, a gente pode dizer que é a proximidade de concordância entre resultados independentes de medições obtidas sobre condições estipuladas e um conceito de exatidão seria a proximidade de concordância do resultado de uma medição e a verdadeira concentração do analito. Então a precisão está relacionada a concordância entre resultados e a exatidão em relação a medição verdadeira do analito. E aí eu trago essa figurinha que eu gosto muito porque ilustra muito bem o que seriam as duas coisas. Então aqui nesse primeiro alvo nós temos um exemplo de algo que não é preciso e nem exato. Então pensando que é um alvo, o exato seria aqui o meio, esse pontinho preto. E para ser preciso tinha que estar tudo medindo ali perto do mesmo ponto. Então aqui não é exato, nenhum ponto chegou ao meio e também não é preciso porque cada ponto está em um canto, eles não estão próximos. Aqui já no segundo alvo a gente vê que ocorreu precisão, porque todos os pontinhos eles estão bem juntos. Então está sempre dando aquele mesmo resultado, porém não é um resultado exato, porque esses pontinhos apesar de estarem juntos, eles estão bem longe do centro do alvo. Aqui no terceiro alvo a gente já tem um resultado que apresenta uma exatidão melhor, mas que não é preciso. Por quê? Porque cada ponto está variando para um lado, então nós não temos precisão, mas podemos dizer de certa forma que temos uma exatidão, porque todos os pontos estão tendendo ao centro. Se você fizer uma média aqui, você provavelmente vai encontrar um valor próximo do valor real. E por fim aqui o quarto e último alvo está mostrando um resultado que é preciso e exato, que é o que a gente busca dentro de um laboratório, ter precisão e exatidão. Então é exato porque está tudo aqui no meio ou bem perto do meio e é preciso porque está todo mundo juntinho. Então essa daqui seria a condição ideal. Temos mais, eu vou trazer mais alguns conceitos também que estão relacionados à qualidade, que é muito importante que vocês compreendam. Eles são cobrados em prova e são necessários para você entender outros assuntos também. Então sensibilidade é a proporção de indivíduos com a doença que possuem resultados de teste positivo. Então nós podemos dizer, nós podemos calcular a sensibilidade como o número de verdadeiros positivos sobre o número de indivíduos doentes. Especificidade é o que? É a proporção de indivíduos sem a doença que vão ter resultados de testes negativos. Então aqui nós calcularíamos como os verdadeiros negativos indivíduos sobre os não doentes. E nós temos também a sensibilidade analítica e a especificidade analítica. Então a sensibilidade analítica seria a habilidade de um método analítico de avaliar pequenas variações na concentração do analito. Então a gente diz que um teste é muito sensível quando ele consegue detectar uma quantidade muito pequena. Então uma concentração muito baixa ou uma variação muito pequena em concentrações esse teste consegue detectar. Isso seria a sensibilidade analítica. Já a especificidade analítica é a habilidade de um procedimento de determinar especificamente a concentração de um analito-alvo na presença de substâncias ou fatores potencialmente interferentes na matriz amostral. Então a especificidade analítica ele é aquele exame que consegue separar o analito que você quer determinar de outros interferentes na amostra. Então quando o teste ele apresenta uma especificidade alta quer dizer que ele vai ter poucos resultados falso-positivos. E é quando um método tem uma sensibilidade alta ele tem poucos resultados falso-negativos. Outros conceitos também muito importantes são os conceitos de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo que muita gente confunde com sensibilidade especificidade mas é diferente até mesmo a fórmula que a gente usa para calcular o valor preditivo positivo é a proporção de indivíduos com teste positivo que tenha doença. Então seria o número de resultados verdadeiros positivos dividido pelo número total de resultados positivos. Ou seja, tanto os verdadeiros positivos quanto os falsos positivos quanto os falsos positivos. Já o valor preditivo negativo ele representa a proporção de indivíduos com teste negativo que realmente não tem a doença. Então seria o número dos resultados verdadeiros negativos dividido pelo número total de resultados negativos que são o que gente? Verdadeiros negativos e falsos negativos. Então é diferente, presta atenção, a sensibilidade são os verdadeiros positivos sobre os doentes que seriam verdadeiros positivos e falsos negativos ou a especificidade seria os verdadeiros negativos sobre os não doentes que são os verdadeiros negativos e os falsos positivos e aqui valor preditivo positivo é o verdadeiro positivo sobre o verdadeiro positivo mais falso positivo e o valor preditivo negativo é o verdadeiro negativo sobre o verdadeiro negativo mais falso negativo. E aí temos uma questão que diz, a respeito da sensibilidade analítica, julgo o próximo item. A sensibilidade analítica de um exame é a menor concentração ou quantidade de amostra que um método pode detectar com certeza para um dado procedimento analítico. Bem, isso daqui pode parecer sensibilidade analítica, mas não é. Esse é um conceito de um termo que a gente chama de limite de detecção, tá? Então não é sensibilidade analítica. Isso aqui é o conceito de limite de detecção, que vai ser o menor valor que excede significativamente as medidas de uma amostra de branco, ou seja, a menor concentração que pode ser detectada por um método analítico. A sensibilidade analítica, ela se refere à habilidade de um método analítico de avaliar pequenas variações na concentração do analito. Então é muito fácil confundir esses dois conceitos, então você preste muita atenção, o gabarito aqui é errado. Então vamos falar agora especificamente sobre qualidade, os conceitos de qualidade mesmo. Então você sabe o que é qualidade? O que significa qualidade? Bem, a gente vai lá na RDC11 de 2012 e lá está escrito que qualidade pode ser definido como o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos. Isso seria um conceito de qualidade que está descrito em uma norma. Então nesse contexto, os resultados que são emitidos por um laboratório clínico, eles devem ser confiáveis, tá? Você tem que ter confiança naquele resultado que você obtém de um laboratório. Então, por esse motivo, um sistema de gestão da qualidade deve ser implementado com a realização de medidas de controle de qualidade para que se possa oferecer uma garantia de qualidade aos pacientes. Veja, esses três termos que eu destaquei aqui nessa frase, sistema de gestão da qualidade, controle de qualidade e garantia da qualidade, eles geram muita confusão. As pessoas tendem a achar que eles são sinônimos, usam um quando deveria usar o outro, mas eles não são, tá? Todos eles estão relacionados com controle de qualidade, mas são termos que têm significados diferentes e inclusive as definições estão previstas em dispositivos legais. Então, um sistema de gestão da qualidade, ele é um sistema de gestão para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade. Isso está na RDC 11 de 2012. Então, seria, no caso, uma estratégia de administração orientada a criar consciência de qualidade em todos os processos organizacionais descritos em políticas, programas, procedimentos e instruções que devem ser documentadas e comunicadas a todo o pessoal pertinente. Esse daqui é um trecho extraído da consulta pública número 1, de 10 de outubro de 2008. Então, isso que a gente viu, sistema de gestão da qualidade. Então, o que que seria, vamos ver sobre gestão e garantia de qualidade. Então, a gestão de qualidade, ela abrange atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que diz respeito à qualidade. Já a garantia da qualidade é a parte da gestão da qualidade focada em demonstrar que os requisitos da qualidade são atingidos, são atendidos. Isso está na RDC 11 de 2012. E a gente pode também ir lá na RDC 302 de 2005, que é o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos, que diz que é um conjunto de atividades planejadas, sistemas sistematizadas e implementadas com o objetivo de cumprir os requisitos da qualidade especificados. E controle de qualidade, que é o que ficou faltando, então, seria o que? Seriam técnicas e atividades operacionais utilizadas para monitorar o cumprimento dos requisitos da qualidade especificados. Isso também está na RDC 302 de 2005. Então, e ainda dentro da RDC 302 de 2005, nós vemos que o controle da qualidade, ele é dividido em controle interno da qualidade, que é o SIC, e controle externo da qualidade, que é o SEC. E o que seria cada um deles, gente? A norma também traz, tá? A RDC 302 de 2005 também especifica. O controle interno da qualidade, SIC, ele envolve procedimentos conduzidos em associação com o exame de amostras de pacientes para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos. Então, são aquelas corridas que você faz no laboratório para poder ver se seu equipamento está funcionando bem, tá? Então, você vai fazer isso junto com as amostras de paciente para ver se os limites, se os critérios pré-estabelecidos estão sendo atendidos pelos equipamentos, pelos reagentes, enfim. Já o controle externo da qualidade, que é o SEC, ele seria a atividade de avaliação do desempenho de sistemas analíticos através de ensaios de proficiência. Não esqueça desse termo, dessa expressão. Análise de padrões certificados e comparações interlaboratoriais. Então, esses dois termos são os dois termos chaves para controle externo da qualidade. Ensaios de proficiência e comparações interlaboratoriais. Então, isso daqui é a avaliação externa da qualidade. Existem programas que vão, por exemplo, de tempo em tempo enviar amostras para os laboratórios. Todos esses laboratórios vão realizar testes com essas amostras, vão rodar como se fosse uma amostra de um paciente e depois vão submeter para esses programas. E esses programas vão avaliar se a análise foi bem feita, se houve ali uma exatidão e uma precisão e vai comparar entre os laboratórios. Então, isso seria o controle externo da qualidade, o ensaio de proficiência. Então, dentro do controle interno da qualidade, nós usamos o que nós chamamos de amostras controle, que nada mais são do que amostras que possuem analitos em concentrações conhecidas. Então, antes de iniciar a rotina dos exames, o laboratório primeiro tem que analisar essa amostra controle com o intuito de verificar se os aparelhos estão realizando as leituras exatas dentro de variações pré-definidas como aceitáveis. Então, dessa forma, nós temos também o conceito para amostra controle também da RDC 302-2005. A amostra controle é um material usado com a finalidade principal de monitorar a estabilidade e reprodutibilidade de um sistema analítico nas condições de uso na rotina. E no controle externo da qualidade são realizados, então, os testes ou ensaios de proficiência que envolvem a determinação do desempenho analítico por meio de comparações interlaboratoriais que utilizam amostras distribuídas por um provedor de programa. Através do controle de qualidade, o laboratório tem que realizar um procedimento chamado calibração. Então, todos os equipamentos e instrumentos que são utilizados no laboratório para realizar medições, eles têm que ser calibrados. Para que? Para que esses equipamentos e instrumentos emitam resultados que sejam confiáveis. Lógico que dentro de um limite de variação que foi pré-definido como aceitável. Então, nós temos uma definição também para calibração que seria uma operação que estabelece uma relação entre os valores de grandezas indicados por um instrumento ou sistema de medição e os correspondentes valores fornecidos por padrões e materiais de referência todos com as suas incertezas de medição. Então, isso está na RDC11 de 2012 mas nós também encontramos uma referência à calibração na RDC302-2005 que diz que calibração envolve um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas a correspondência entre valores indicados por um instrumento, sistema de medição ou material de referência e os valores correspondentes estabelecidos por padrões. E a RDC302-2005 também traz o conceito de verificação da calibração que é o ato de demonstrar que um equipamento de medição apresenta desempenho dentro dos limites de aceitabilidade em situações de uso e além disso, todas as atividades que são realizadas no contexto de um laboratório clínico elas devem ser documentadas na forma de procedimentos operacionais padrão que são os POPs e instruções de trabalho que são os ETs e esses documentos eles têm que estar disponíveis para toda a equipe. Então POP, gente, todos os procedimentos realizados dentro de um laboratório tem que ter POP então tem que ter POP para receber a amostra para conservar a amostra, para identificar a amostra para analisar a amostra, para descartar a amostra tudo dentro do laboratório tem que ter um POP um POP ele vai ter ali o passo a passo de como é realizado cada procedimento e a finalidade disso é o que, gente? É padronizar como que esse procedimento é realizado dentro do laboratório para garantir que todos os funcionários que forem executar esse procedimento executem da mesma forma inclusive tem que ter uma linguagem simples e acessível para todos os funcionários sendo de forma que, por exemplo, se chega um funcionário novo ele consiga ler aquele POP e executar o procedimento da mesma forma que os outros profissionais anteriores executavam. E aí temos uma questão que diz letra A letra B liberação ou rejeição de análises após avaliação dos resultados da amostra controle ou letra D participação em ensaios de proficiência para exames específicos realizados na rotina no laboratório então aqui está perguntando o exceto ou seja, nós temos que identificar quais dessas atividades não é do controle interno da qualidade A resposta para isso a gente encontra na RDC 302 de 2005 que diz que o laboratório ele deve realizar o controle interno da qualidade contemplando o monitoramento do processo analítico pela análise de amostras controles com registro dos resultados obtidos e análise dos dados isso está aqui na letra B então a letra B está correta e não vai ser o gabarito também diz que seria por definição dos critérios de aceitação dos resultados por tipo de análise de acordo com a metodologia utilizada isso está na letra A e lá também está escrito que seria pela liberação ou rejeição das análises após avaliação dos resultados da amostra das amostras controle que é o que está na letra C então sobrou só a letra D então a letra D vai ser o gabarito e a participação em ensaios de proficiência para exames específicos realizados na rotina laboratório isso corresponde ao controle externo da qualidade e não ao controle interno como pediu no enunciado então mesmo que você não conhecesse esses três pontos aqui estabelecidos pela norma você tem que lembrar ensaios de proficiência são do controle externo da qualidade não do controle interno da qualidade então o gabarito aqui é a letra D temos uma outra questão de marcar verdadeiro ou falso que diz seguindo os conceitos de gestão da qualidade analise os itens a seguir o primeiro item diz que controle interno da qualidade é o controle entre os laboratórios procedimentos produzidos em associação para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos isso daqui está errado é uma afirmativa falsa porque o controle interno da qualidade ele não é um controle realizado entre laboratórios o controle externo que é interlaboratorial o controle interno não então é uma afirmativa falsa a segunda afirmativa diz que o controle externo da qualidade é a determinação do desempenho dos exames laboratoriais mediante comparações interlaboratoriais isso está correto é uma afirmativa verdadeira o controle externo da qualidade ele envolve a atividade de avaliação do desempenho dos sistemas analíticos através de ensaios de proficiência análise de padrões certificados e comparações interlaboratoriais a terceira afirmativa ela diz que o controle da qualidade em laboratório perpassa apenas as fases analíticas e pós-analíticas e isso está obviamente errado gente o controle da qualidade em laboratório ele tem que envolver as três fases pré-analítica, analítica e pós-analítica inclusive a fase pré-analítica é a que está mais sujeita a erros então você não pode excluí-la do controle de qualidade e por fim a última afirmativa diz que toda a documentação da qualidade do laboratório deve estar disponível especialmente para o uso do pessoal do laboratório o laboratório deve definir e documentar suas políticas seus objetivos e seus compromissos de acordo com as premissas das boas práticas de laboratório e qualidade dos serviços de análise isso aqui é uma afirmativa verdadeira todas as atividades laboratoriais relacionadas à qualidade devem ser documentadas e esses documentos eles têm que estar aí acessíveis a toda a equipe então nós ficamos com uma sequência de falso e verdadeiro falso e verdadeiro nesse bloco nós estudamos sobre o controle de qualidade laboratorial espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê em um próximo bloco e aí e aí Legenda Adriana Zanotto